Gente, olha que monumento, antiga igreja aqui em Alagoinhas, Bahia, uma obra impressionante, olha as ruínas da igreja, muito provavelmente a primeira igreja de Alagoinhas, Bahia, olha que coisa impressionante, como era antigamente, a largura da parede dá um metro e meio, um metro e meio de largura, que coisa impressionante, cravada no meio da cidade, a Alagoinhas, Bahia. Igreja de Santo Antônio, é isso aí, ó. Ah, ela não chegou a ser concluída? Não, não chegou a terminar, não. Ah, foi a primeira? A Lagoinhas, Bahia, diz o seu João ali, que é o vigia da igreja, que essa igreja não foi concluída, começaram e não terminaram e foram fazer outra igreja e essa ficou sem terminar. Aquele senhor ali é o seu João e essa é a igreja de Alagoinhas que nunca foi terminada. Olha só aí. Obrigado.